Aqui nós estamos andando num barco, que é em Paris, que ali é a Ponte do Amor. Para ali para dar uns beijos. E aqui é o puente mais romano do Corretares. Fazer um pedido? O Ponte de Los Inaborantes. Seguindo a leyenda, a la vontade de perder... Vamos dar um beijo e fazer uns 10 pedidos, então. E se está com a pessoa que ama, beça em lá, para todos os filhos e se realiza. Bom beija, bom beija.